Às vezes eu me coloco a pensar se tem coisas que a gente fala tanto na religião que a gente acaba banalizando e não pensando nos verdadeiros sentidos ou na miríade de possibilidade de sentidos que aquele tipo de vocabulário traz pra gente. Por exemplo, pai. A gente fala que Deus é pai, mas eu acho que a gente para pouco pra refletir no que pai pode significar de acordo com o texto bíblico. Meu papo com esse, meu papo com esse, meu papo com você hoje é esse. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Pra isso basta que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, ative as notificações, faça parte aqui da comunidade, porque aqui a gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias, e hoje não é exceção, continuamos nossa leitura da Bíblia 365, NVT, Mundo Cristão, todos os dias a gente tem um pequeno estudo a partir de algum trecho que a Bíblia 365 sugeriu e hoje a gente estuda o livro de Provérbios no capítulo 16, no versículo 6. Caso você queira adquirir a sua própria Bíblia 365, o link para isso está aqui na descrição desse vídeo. E hoje, com esse versículo, eu queria comentar um pouco sobre as possibilidades que a paternidade de Deus levanta. Vamos lá. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. O que isso tem a ver com paternidade, Vitor? Deixa eu ler isso aqui junto com vocês, pra gente entender um pouco melhor. Amor e fidelidade fazem expiação do pecado. E aqui, o Robert Alter, que é um dos grandes acadêmicos da literatura americana e da literatura hebraica, que faz uma tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, ao traduzir essa passagem, ele traduz algo como, claro, a tradução é em inglês, e se a tradução da tradução é o que eu vou fazer, e com isso eu não quero que você tenha a ideia de que eu estou traduzindo melhor, eu quero que você tenha a ideia de que isso nos ajuda a compreender o que essa passagem está querendo dizer. É diferente. Mas seria algo como, no amor fiel, acontece a expiação do pecado. Ele toma lugar, a expiação do pecado, ela toma lugar, ela acontece nesse ambiente. do amor, talvez, se você quiser, no amor da aliança de Deus. É ali que acontece a expiação do pecado. E no temor do Senhor, evita-se o crime, o mal. E aí, no comentário dessa mesma passagem, Robert Alter aponta para essa coisa um tanto dual da parte de Deus, de ser um Deus severo, e que na sua severidade a gente encontra algum temor como resposta a ele. E esse temor a gente tratou aqui no canal, se digita Victor Fontana Temor, que você vai entender a diferença de temor e de medo, e o que a gente quer dizer quando a gente fala em temor. Mas essa severidade da parte de Deus, a santidade, a alteridade dele, o fato de ser totalmente outro, desperta algo desse temor que é um tanto dual em parceria com esse amor pactual, fiel, no qual o perdão pelo pecado que eu estou querendo evitar acontece. Então, eu estou tentando evitar o pecado por meio do temor ao Senhor. Quando eu não o evito, é no amor pactual que o perdão acontece, que é a expiação pelo crime, o alívio pelo crime, a libertação acontece. E aí eu acho que a figura paterna, quando bem aplicada, ela nos traz uma bela analogia dessa dualidade de Deus. Porque é um bom pai, não qualquer pai. Mas um bom pai, ele não é exatamente isso. Alguém que apresenta uma condição de amor, um ambiente favorável a esse amor, no qual acontece o perdão dos erros de um filho, mas que ao mesmo tempo o filho encontra aquele perdão sabendo que existe uma severidade por trás. de que existe problema no erro, que erros não passam em columes, não se passa em columes cometendo erros. Esse clima de uma boa paternidade e a relação entre um pai e um filho parece lembrar muito bem essa dinâmica de diálogo entre um Deus amoroso e ao mesmo tempo firme. Deus não é molenga, Deus é um Deus firme. Então aqui a gente encontra algo que parece ser muito indicativo daquilo de quem Deus é e que nos dá uma boa dimensão do que talvez a gente queira dizer quando a gente fala de que Deus é pai. Claro, quando a gente fala que Deus é pai é óbvio que a gente faz alusão ao fato de que ele é o criador de todas as coisas, o progenitor de todas as coisas. Mas é muito interessante pensar naquilo que pai também quer dizer. E um bom pai você pode não ter tido. Mas o que ele quer dizer é que nos nossos erros encontramos perdão e ao mesmo tempo encontramos a orientação para que saibamos que estamos errados. e então nós temos em relação ao pai essa reverência que a Bíblia chama de temor e ao mesmo tempo esse ambiente aconchegante onde acontece o perdão e a expiação. Que a gente tenha essa visão de Deus que não é um equilíbrio entre amor e justiça como se ele fosse 50% um e 50% outro. Não. Ele é 100% amável. Ele é a definição daquilo que é justiça. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Esse é o nosso Deus. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com alguém, de levar em consideração, acompanhar todos os devocionais que a gente faz todos os dias a partir da Bíblia 365. Não começou a sua leitura do ano ainda? Você pode começar agora. Adquira a sua Bíblia. Começa como se hoje fosse 1º de janeiro. Estão todos os vídeos na sequência certinho. Você vai seguindo o vídeo e a Bíblia e tal. Dá uma passadinha aqui na descrição. Adquira a sua Bíblia 365. E quem sabe conheça aqui outras formas de se conectar comigo. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.